Então vai que eu to indo atrás Não, atrás de mim não Sentiu eu chegando ai, já sabe que sou eu Não se assusta não Não, não sei essa Carro comigo, carro comigo Vira pra cá Lolo To atrás de tu Vira pro meu lado Lolo, vem cá Aham, tem 4 ali Comigo Bom, um desceu do carro aqui, eu quase ia Trocar ele Ai meu Rubei um Ô Lolo, atrás do carro verde aqui Tá curando amigo dele Tá curando Pronto, só esse Estoura o carro, estoura o carro Eu vou te matar, vou te matar Vai estoura, estoura mano Estoura, confia Pode estourar o carro, estoura Tá curando amigo dele Tá curando amigo E acabou minha munição, olha isso Acabou minha munição agora 762 Tropei as duas no chão aqui Tropei as duas aqui onde eu to Mano segura que eu to chegando Matei, 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 matei todo mundo Matou, bora Que isso hein, que isso hein Squad wipe Cadê o Paulo pra... Nossa o corpo do cara se mexendo aí mano Oi O cara me matou por causa do capa 1 ó Nem deu dano no meu colete Tô sem munição ainda Ah meu capacete agassou Oi Ele tem um colete 3 aqui ó Tem o que? Peguei o capa, colete 3 É o que você falou? Só tem um Calma Vambora Bande de Corno Caralinho, Paulo ta sendo o ZKar do Squad Olha... Me segue em... para lá onde eu vou parar... Preciso de Carona eu to sem carro Alá, agora você fez esse carona, se você não dava carona ou não, mano. Você vai se lascar ou não. Deixava comendo gás aí. Ficou lembradíssimo, viu? Porra, eu vou te falar. Você que abandonou os caras. Eita, deu merda aqui, Jesus amado. Nossa, capotei meu carro e ele voltou, moleque. O carro é bom. Eu posso tentar uns 10 anos fazer isso.